O que é o Racismo Estrutural? Matéria para concurso de professores, 2023, São Paulo, Edijardias de Vasconcelos. Silvio Almeida, ao entender o racismo por meio da teoria social, compreende os diversos aspectos do racismo no Brasil, denominado de racismo estrutural. O racismo está em todos os lugares, atinge principalmente os negros, do mesmo modo os miscigenados, os índios, os pobres, pois o racismo é estrutural, político, econômico, resultado de uma guerra permanente entre ricos e pobres. Portanto, não se combate o racismo apenas pela ideologia da cor. A etimologia, qual o significado epistemológico de ser negro na perspectiva de uma sociedade de classe social em uma estrutura econômica fundamentada no neoliberalismo, a defesa da concentração da renda e a produção da pobreza. Portanto, o racismo está presente na estruturação econômica e política do Brasil, sendo manifestado com maior evidência entre os negros. Entretanto, em síntese, como é uma questão de classe social, o racismo resulta da dominação econômica da burguesia sobre o proletariado. Com efeito, o racismo é produto do desenvolvimento econômico, na extração da mais-valia, a revelação da desigualdade social Por meio da exploração da classe operária, o negro é, por essência, operário, como no passado foi escravo. O autor compreende que as instituições políticas de Estado dão sustentação ao domínio orgânico do povo negro. Portanto, existe racismo porque o Estado político quer a referida prática em defesa do capitalismo neoliberal. A escravidão no Brasil foi possível por ser sustentada em uma teoria de Estado político, sendo a escravização naturalizada, como é hoje a miséria. Portanto, o racismo é uma ideologia política dominadora por parte das classes superiores perpetrada no branco ideologizado. Todavia, a referida acepção procura mostrar que o racismo é uma questão particular do cidadão negro individualizado. O racismo, além de ideológico, é sobretudo político, estrutural, sistêmico, não será eliminado dentro de uma sociedade cuja renda é concentrada. Não se pode cair na ideologia que o racismo simplesmente é uma questão de cor, pois deve ao fato da sociedade ser capitalista. Entretanto, a formação do povo brasileiro se deu através do negro na legitimação da escravidão. Motivo pelo qual não se pode perder a perspectiva da cor da pele, assim sendo. O racismo é uma questão sobretudo de raça, a motivação da etimologia, o racismo vem de raça, o negro entendido como raça. O racismo é sempre sustentado pela razão instrumentalizada por diversos mecanismos culturais, a indústria cultural, o sistema educacional, os meios de comunicação, etc. A questão do discurso da superioridade branca, ideologias também populares, polimateicas ou epistêmicas, como no século XIX, o darwinismo, a superioridade da raça branca. No século XIX, ser negro representava ser escravo, a cor determinava a condição social, a pele significava tudo. Posterior, a abolição, a escravidão foi extinta, o negro subproletarizado, a cor passou a ser sinal de exclusão social. O Estado incentiva e perpetua o racismo em defesa do neoliberalismo. Sem equalização social, não será possível eliminarem os preconceitos raciais para Almeida no Brasil. O Estado está longe de representar o contrato social como vontade popular democrática. Todavia serve a ideologia capitalista da dominação política dos pobres. As normas jurídicas refletem a discriminação sistemática racial. É fundamental entender o racismo pelo o viés da desigualdade econômica. Deste modo, para combater o racismo, necessário a substituição do modelo econômico, se preservar o capitalismo fundamental, substituir o neoliberalismo pelo social-liberalismo, sendo o último o crescimento econômico, sendo o último o crescimento econômico com a distribuição da renda com efeito necessário. A justiça social, hoje, o racismo estrutural é fruto do neoliberalismo, modelo econômico que precisa ser trocado, pois o racismo só será eliminado com a igualdade econômica de Jardias, de Vasconcelos.